A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tanto que aprendi de amor Tanto e daí Na hora de fugir Não me senti capaz Quero que me sobra dele em mim A boa companhia A vida que ele traz Força eu fiz Mas já não faço mais Sei onde me leva Essa ilusão Mas não amar Também me tira a paz E a emoção A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL